Balminha moço Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Fala galera Seja bem vindos a mais um vídeo no canal Galera no vídeo hoje eu vou trazer pra vocês Mais um vídeo pesado rapaziada No vídeo hoje eu vou trazer pra vocês Uma playlist de funk 2019 Cara já tem 3 playlists Tem muito mais por vir Antes de começar o vídeo Eu quero que você deixe o like e se inscreva no canal Ative o sininho e a notificação pra receber mais vídeos Do canal São acho que umas 6 músicas da hora As músicas de 2019 mesmo Tá bombando e agora Talvez tem uma que foi no ano passado Mas que foi no final Vai se inscrevendo aí Pra gente bater 1100 inscritos A gente tá quase lá 1037 inscritos Vamos lá A gente rapidão chega lá Vamos pra primeira música Primeira música do DJ Guga É tchau pra quem namora Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora 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 A próxima música É do MC Kevinho Agora é tudo meu E DJ Dennis Essa aí é brava cara É a que eu tô mais escutando no momento Então galera Agora a música de agora Vai ser MC do Juan Confia na tua amiguinha Agora a próxima É do MC Kevin e Cris É senta senta Ai droga Essa é o hit 150 VPN É o que tá na moda agora A próxima é do MC V7 Abandoni a Gabriela Essa é chave Chama fi Não deu atenção Larguei de mão Partiu Mandela Prefiro Mandela Não quero mais ela Abandoni a Gabriela Prefiro Mandela Prefiro Mandela Os contadinha Os contadinha Só as donzela Partiu pro Mandela Agora a última Pra encerrar Com chave de ouro DJ Google novamente Só que chamando probleminha Chamando probleminha Bibi Chamando probleminha Que nóis resolve gatinha Chamando probleminha Que nóis resolve gatinha DJ Google e o NK Que vai comandar a festinha Quando eu mandar você desce novinha Desce novinha Desce novinha Quando eu mandar você sobe novinha Sobe novinha Sobe novinha Quando eu mandar você quica novinha Quica novinha Quica novinha Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Beleza? Dá uns 50 likes aí Manda em bater a minha Tem 50 likes É isso Muito obrigado Ativa a notificação aí Viu? E até o próximo vídeo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501